É um mar de lama, é um mar de lama formado pela hipocrisia, é um mar de lama formado pela corrupção, é um mar de lama formado pela mentira. O que tem se revelado agora envolvendo mais um escândalo, é mais um, é mais um, porque o governo Bolsonaro é um governo de sucessivos escândalos. Agora o escândalo do momento envolve o então ex-ministro da educação, o pastor, o homem de Deus, que desviou recursos públicos. Há aqueles que diziam lá atrás, há quatro anos atrás, que iriam combater a corrupção, não combateram. E não iriam combater mesmo porque estes eram corruptos já naquela época, ou aliás, antes daquela época. A mim não me surpreende em nada esses escândalos envolvendo o governo Bolsonaro e esse último mais precisamente. A questão é que nós estamos vendo a imprensa cair no conto do vigário. Sim, achar que a CPI que o Bolsonaro quer instituir vai ser a CPI que vai ser ruim demais para Bolsonaro, a tal CPI da Petrobras, que na verdade vai ser a CPI do circo, essa sim é a CPI do circo, é muita higienidade ou talvez cumplicidade. Cumplicidade com quem agora faz live falando contra a corrupção, mas que se nega em falar da corrupção do seu lado. Sim, porque o petismo agora quer vir com a sua cartilha de combate à corrupção, com a sua cartilha de moralidade. Cinicamente ignoram que inclusive o presidente do partido de Bolsonaro esteve nos seus governos. E principalmente lá no escândalo chamado Mensalão. Ali começou o calvário de uma empresa muito importante do Brasil, que foi saqueada por Valdemar da Costa Neto, que teve envolvimento com Roberto Jefferson no chamado Mensalão. Então é um tal de apontar o dedo um para o outro sem nenhuma legitimidade. Vocês me dão nojo, me embrulham o estômago, porque é isso que faz com que o eleitor se afaste de fato. Ele está cansado de dedo na cara um do outro e ninguém solucionando ou trazendo encaminhamento para os problemas mais básicos. É o salário mínimo que não atende às necessidades. É o aposentado que tem que trabalhar para completar a sua renda. E trabalhar muito não é pouco. É o estudante que não tem perspectiva porque sai para o mercado de trabalho e não tem emprego. São os combustíveis que estão além do preço e isso incide na comida, por exemplo. Enquanto nós estamos aqui exaltando a podridão daqueles que nós sabemos que são podres e nós temos que apurar os escândalos e a corrupção do governo Bolsonaro, nós temos aqueles que foram tão corruptos ou mais, não sei, eu não vou mensurar e eu não vou também relativizar como alguns fazem, porque se você critica Bolsonaro, perguntam para ti, e o Lula? E aí se eu critico o Lula, aí eles perguntam, e o Bolsonaro? A verdade é que o Carlos Lupe está certo. Está muito parecido, está muito igual a relação entre Lula e Bolsonaro. São covardes porque fogem dos debates e das entrevistas. São mentirosos porque você não consegue acreditar em nenhum dos dois. E ambos são cínicos para aquilo que é do seu quintal. Mas o quintal dos outros, aí vale o apontamento, vale isso, vale aquilo. A cartilha contra a corrupção do PT ou a cartilha contra a corrupção de Bolsonaro tem a seguinte premissa. Eu falo dos outros e dos meus eu passo o pano. Isto não é combate à corrupção. Isto é enganação, cinismo, hipocrisia. A CIDADE NO BRASIL